Divana do céu, esse tá sendo o melhor dia das crianças da minha vida todinha. O meu também. Já desonem esses meninos daqui, ou os meninos? Eu só sei de uma coisa, minha filha, quando eu entro nessa piscina eu não saio pra nada. Nem pra almoçar. Pode ser a comida mais gostosa que eu também não saio não, filho. Só esperando a mãe dar a largada, a binote de choupa dentro dessa piscina. Ou eu vou pular de choupa, você vai ver. A mãe se conhece, né? Se nós sair daqui pra almoçar, ela não deixa entrar de novo, não. Uma vez que eu tava dentro da piscina, a filha me chamou pra comer. A sábado que eu sou guloso, né? Saio igual um doido desembestado pra comer. Aí eu acabei de comer que eu fui voltar, falou assim, só daqui as três horas pode entrar de novo. Nossa, aí quando deu três horas, falou assim, agora é hora de ir embora, tá tarde. Eu só saio daqui na hora de ir embora, de tardinho. Acho que a mãe não vai embora não, meu filho. Olha lá, tá acolhado aqui os dois barril de choupa, que a gente tá chamando um de Edinho e um de Divana. Tá cuidando desse como se fosse nós. Até esqueceu que nós tá aqui. Cuidado vocês dois, hein? Todos nós nos três aqui, hein? Verdade. Olha lá a cara dela, olha. Faça ideia do que ela tá pensando, mãe, saber do que ela tá pensando. Ô mãe, é pra ele entrar na piscina? Cuidado, hein? Eu tô vigiando sair daqui. Bora, Edinho, bora, Edinho. Vamos te choupa, te choupa, ó.